Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo. São 9h03 da manhã, um pouco atrasado, dia 16 do 7 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha também e todas as operações sempre abertas na aba comunidade do YouTube e no Instagram do canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma o modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume baixo para segunda-feira. A Eneva com compra de termoelérgica do PTG, 4 geradoras. Parte do pagamento vai ser feita em ações, junto disso ela está fazendo um follow-on justamente para poder financiar essa operação. O PTG garantindo compra mínima para levar à frente a oferta base. O total ali deve atingir 4,2 bilhões de reais nesse follow-on para a captação justamente para ajudar a financiar a compra dessas geradoras e poder reduzir um delta ali à alavancagem. A Smartfit fechando a compra da Velocity, a gente tinha comentado isso como possibilidade algum tempo atrás, 163 milhões de reais é o valor base, podendo ser acrescido em 20 milhões dependendo do desempenho. A Velocity é um estúdio de spinning com 82 unidades, sendo 77 franquias. Então bem mais de franqueado do que propriamente a operação própria. O Donald Trump confirmado candidato republicano com o J.D. Vance como vice. Não é alguém que propriamente chama atenção ali como vice, acho que isso aí é parte do apelo ali. Ele lembra muito o Trump na questão de imitar a forma como o Trump se comporta e ao mesmo tempo não é alguém que tem uma grande estrutura política ali que possa ameaçar o Trump de forma a causar algum nível de ofuscação do Trump ou qualquer coisa do gênero. E BCBR avançando 0,25% em maio. A gente vê ali, BCBR é a prévia do PIB, uma ideia de como está indo o crescimento da economia brasileira. E o que a gente vê é a continuidade da demonstração da resiliência econômica sem qualquer tipo de pressão mais agressiva na inflação. Então basicamente é a continuidade de um caminho ali de crescimento econômico, arrefecimento da inflação e ao mesmo tempo longe de qualquer coisa próxima de uma recessão que é algo que estavam falando há bastante tempo e que não faz qualquer sentido. Por último aqui a gente tem a Engie concluindo a implantação do projeto Gavião Real. Está mais do que natural, super tranquilo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Serena, Multi, Açaí, BR Partners e é isso. E dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba e mexe com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções. Valeu galera, beijão!